E na casa 3.4, exatamente isso que entra em foco, né? Como é a casa onde a gente fala sobre as metodologias, a gente fala da metodologia de estabelecer essa comunicação, esses relacionamentos. Existe um livro clássico nessa área, que é um livro já que tem uns 70 anos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carding, que era um consultor nos Estados Unidos e que transformou esse livro num instituto, né? Ele faz treinamento de vendas e, enfim, várias coisas a partir desse conhecimento. E também algumas outras metodologias de comunicação, expressão, como a comunicação não violenta, o teatro, coisas que ajudam, conhecimentos que ajudam nesse desbloqueio da expressão e numa comunicação mais saudável, mais efetiva.